Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, estamos aqui em Dundorm, aqui em momento de crise, né? Estamos quase chegando aí no final da série. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu estou com despots, early bolt, com 216 de ataque, 180 de elemento thunder. Esse bull eu tenho 3 levels de charge, né? Rapid level 3, rapid level 3 e pierce level 4 ali, né? Eu tenho todos os coachings menos sleep e blast. Só sleep e blast eu não tenho ali, o resto tem todos os outros coachings, né? Então vai ser bem bacana aí se eu conseguir utilizar eles de maneira eficaz, né? Eu estou com o set do Lagiacros de gunner. Nele eu tenho fast charge, que é o focus, né? Que no caso carrega mais rápido os charges. Evade extender, que se eu esquivar eu vou mais longe do que o normal. Eu tenho o awaken pra liberar o elemento oculto das armas, né? Aquele elemento que fica meio apagadinho. Eu tenho o weakness exploit, que é muito bom. Se eu acertar o ponto fraco do monstro, eu dou mais dano, né? E também o capture guru. E pra quest que vem mais monstro, eu prefiro usar o capture guru. Porque eu, marcando o monstro, eu vou saber quando ele está pronto pra ser capturado, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma quest aqui de dois monstros, né? Eu acho que é bem chatinha, mas vamos que vamos. Vamos caçar um Rathalos e uma Celtas Queen. Vamos embora. Os dois estão em frenzy, né? O Rathalos, especificamente, em frenzy, ele é um monstro bem incômodo, eu diria. Porém, vamos que vamos, né? Eu dei uma treinadinha nessa quest antes de partir, né? Antes de a gente ir aqui, só pra mim ver como que ia ser de boa, né? Faz muito, bastante tempo que eu não gravo um, acho que uma caçada de boa aqui. Acho que a última que eu gravei foi com um bolo de água, né? Do Zaren Moran. Então vamos lá. Vamos de boa novamente. Só pra gente fazer aquela mistura de armas, né? Não ficar sempre com as mesmas armas. Risky Research. Pesquisa arriscada, né? Seria ali o nome da quest, né? Vou preparar aqui mais cedo. Ainda bem que eu saí aqui, porque eu sei onde é que o Rathalos... Onde ele tá, né? No caso, não é os dois monstros ao mesmo tempo, né? Primeiro a gente vai enfrentar o Rathalos, ele aparece ali no mapa. Vou chegar lá e eu vou falar pra vocês. E depois que a gente finalizar o Rathalos, vai aparecer a Celtas Queen, né? Vamos lá. Vamos partir aqui. Ele começa aqui no próximo mapa, pessoal. Vou chegar aqui até perto da entrada do mapa. Vou usar todos os buffs necessários, né? E a gente parte pra essa caçada aí. Aumentar um pouco o ataque, aumentar um pouco a defesa. Preparar a paintball. Se eu der sorte, ele vai estar aqui bem próximo já, né? É, exatamente. Tá aqui, ó. Beleza. Vamos ver se eu consigo me jogar aqui. Ah, não. Pulei antes de me jogar. Tive se esperado um pouquinho ali pro lado. Olha, ele tá... Ele é assim mesmo, ele é bem agressivo. O Rathalos é bem agressivo. Os pontos que eu vou estar focando aí nele vai ser... Opa. Deixa eu falar, rapaz. Toma aqui, meu flechado. Não sei se eu vou conseguir um mount, mas se eu conseguir vai ser muito bom. Não, não consegui. Tá, eu tomei um golpe. Como ele é um bicho frenzy, eu tô com o vírus ali, né? Isso não é de todo ruim, porque de boa é bem fácil eu... Dar dano nele aí, né? E daí eu posso superar esse vírus aí rapidinho. Eu só não posso estar tomando mais dano, né? Opa. Nossa senhora. Agora eu pensei que eu ia tomar. Vamos com calma aqui. Para de fazer essa pressão. O bicho fica voando, vem pra cima. Ai, caramba. Esse aqui vai comer muito pela ponta do golpe dele. Aí, vamos com calma. Vai dar tempo. Vamos lá. Vou concentrar um pouco mais aqui. Olha lá, já superei o vírus. É muito fácil superar. Ele cansou. O Rathalos, no começo, ele cansa bem, né? Até porque ele não tá num nível nervoso. Quando ele tá nervoso... Opa. Já parece que o bicho não tem estamina, né? Ele fica atacando muito. Não, não, não. Nossa, escapei por pouco. Vamos lá. Então, eu vou estar focando na cabeça e nas asas dele. Na asa ele toma um belo dano de Thunder ali, né? Então, eu vou estar focando nessas regiões, pessoal. Vocês vão reparar que, dependendo da distância que eu tiver... Ué? Ah, tá. Ele pegou pra cima. O ruim do pouco que você tá em mapa vertical, muito vertical assim, né? É justamente isso, né? Eu vou ter que tá, muitas vezes, aí puxando a mira pra poder... Ver onde é que tá, né? Olha lá. Tem que ficar puxando a mira assim. Olha lá. Ficou doidão agora. Ficou um pouco. Sabia. Se eu toco a flecha ali, não ia dar tempo de eu me recuperar. Eu ia tomar um golpe. Ele tá bem agitado, esse Ratalud, né? Ele é agitado mesmo, né? Essa Quest, o Ratalud, ele se supera. Opa! Quebrou a asa ali, uma delas. Tá na cara. Paciência aqui. Beleza. Não, 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 não. Por isso é muito bom eu ter o Void Extender. Se eu não tivesse o Void Extender, certeza que eu já teria tomado algum golpe dele. Aí, tipo, parar uma Flash Bomb. Tá muito agressivo, né? Opa! Vamos lá. O bom de atacar a Flash Bomb quando ele tá no Raul, ele cai, fica um pouco tempo e depois ele ainda fica parado ainda. Então dá pra gente dar um dano imenso aqui no Ratalud, né? Se eu conseguir fazer isso daí na maior parte da Quest, a Quest vai ser muito tranquila, né? Ainda cansou ainda, ó. Não tô dando muito dano crítico, né? Por causa da distância. Agora sim, ó. Deu um Splash ali bem grande. Deixa eu soltar um Piercing nele aqui. Opa! Onde você vai? Fica aqui com a gente. Olha o Splash, ó. Você vê pela animação ali da Flash quando ela bate. Que tá dando um belo dano, né? No caso aqui é o Piercing Level 3 que eu tô usando, né? Olha lá, ó. E o Piercing não, desculpa. O Rapid, né? Piercing Level 4 eu uso quando o monstro fica longe. Opa, deixou dois Shining aqui. Vamos pegar. Tá, ainda bem que ele foi pra aquele mapa. Aquele mapa é bem mais tranquilo. Às vezes ele vai pra outros mapas. Por exemplo, se ele fosse pro mapa ali de cima seria um pouco mais chato. Porque o cenário ele é muito ondulado. E aí fica difícil. Você tem que ficar toda hora apertando o R pra mirar manualmente. Deixa eu colocar aqui pra mim tomar menos dano de Monster Frenzy, né? Também. Usar o Eyestone ali. Vou colocar o Close Range Coaching. Olha o bicho me ajudando. Não, mas aí tá já ajudando demais, né? Já tirou a Vitaminha ali, o Pilantra. O mapa é um pouco mais reto, então é um pouco mais suave, eu acho, pra dar um dano nele, né? Vou tomar cuidado com esses ratatos aqui, que ele tá na maldade. Calcular direitinho a hora que você vai tacar, porque senão ele vai tacar essa Fireball na cara. Eu tô com o 7 do Lagiacos, né? Eu tenho pouca defesa contra fogo. Beleza. Passar. Bem agitado. Tá bem agitado. Tá agitado demais pro meu gosto. Vamos lá. Pegou o Pierce. Mano, ele vai embora e volta instantaneamente pra perto de mim, pra tentar me pegar com algum golpe, com algum golpe, ó. É tipo, eu queria não me enganar, tipo, eu vou ali, mas não, eu voltei, né? Mano, ele tá muito agressivo. Você é louco. Opa, caiu. Agora eu vou dar um Pierce, que tá pegando dois hits ali, pelo que eu tô vendo. Tá pegando no corpo e na asa, né? Uma coisa bem bacana também é se eu mirar na asa e ele pegar o Pierce nas duas aqui. Mas eu vou ficar mais com o Rápido. Nossa, pra você que ia me pegar agora. Ele foi do nada. Pierce, quando tá um pouco longe, ó. Pega dois, três hits. Beleza. Poma não, não poma no grito, não. Muito cuidado aqui. Vai fora. Vai fora. Opa. Não, não. Ah, acabei mudando de mapa. Deixa eu aproveitar que mudei de mapa. Deixa eu ver aqui o que eu tenho pra renovar. Vou colocar logo o Mega Dash Juice. Vamos manter a estamina sempre alta aí. Deixa um pouco HP. Vamos lá. Ainda tô com o buff ativo ali de ataque, né? Não tem o que usar agora. Vamos ver se eu consigo parar ele um pouco. Ah, tive que me jogar. Ele tá com uma Fireball na minha direção. Vamos ver se eu consigo dar um belo de um dano também, que nem eu consegui dar outra vez. Vamos focar os pontos fracos, sempre, né? Lembrando que eu tô com o Rickness Exploit. Todo ponto fraco que eu acertar vai dar mais dano nele, né? Por causa que o meu foco é na asa e na cabeça, né? Mano! Você comeu uns hitbox aí agora, hein, Ratalos? O que foi isso? Ah, não. Não, não, não. Caramba, mano. Tacou vento. Não, não. Ah, nossa senhora. Ele ainda focou meu offline ali e foi o lugar que eu ia ir. Ele tá naquele modo super agressivo agora. Ah, foi embora. Tentou de tudo matar, não conseguiu, foi embora. Olha pra que mapa ele vai. Vamos lá atrás dele. Tá voltando pro outro mapa. Tá bem generoso, né, na verdade, esse Ratalos. Ele podia ter ido pro mapa mais ruim ali. Mas não, ele tá indo pros mapas que são até interessantes, né? Vamos lá. Ele passou direto aqui, né, pessoal? Ele veio na direção desse mapa e passou direto. Então vamos seguir ele. Tá, esse mapa aqui eu também não acho tão ruim assim enfrentar ele. Principalmente se ele ficar nessa parte de cima aqui eu acho bacana. Até porque ele tem uma pequena desvantagem aqui. Vamos ver se eu consigo aproveitar dessa vantagem. Mas primeiro eu preciso superar esse vírus aí, né? Nossa, ele tá dando até golpe surtos agora. Eu não tinha dado esse golpe antes. Opa, opa. Não, nada disso. É, esse golpe aí eu tô esperto. Espero não tomar nenhum desses, né? Nossa, eu preciso que eu ia pegar. Olha lá, de novo. Não, 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 não posso cair. Se eu cair ele vai descer ali e fica bem chata a luta ali embaixo. Ai, caramba. Aí, ó. Essa é a desvantagem que eu falei. Esse mapa de cima ele funciona como se fosse uma Pitfall Trap. Então se o monstro toma um certo dano ali e toma flint, ele cai e fica parado um pouco. Nessa tela aí, né? Peraí, vamos descer aqui na verdade? Ai, cara. Eu acho que eu fiz a escolha errada, né? Não, não me culpa não. Ó, eu fiquei parado ali. Antes de levantar, né? Se eu tivesse levantado rápido, ele teria me batido mais. Por sorte, não deu muito dano. Nossa. A flecha rebate aqui na... A flecha rebate naquela tela ali, né? Nossa senhora. Sai, 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 sai. Pierce, né? Porque ele tá um pouquinho longe. Vamos lá. Tá calma nessa hora. Acho que tá bem perto já de caçar ele, né? O problema é que ele não tá cooperando nem... Meu Deus do céu. Essa foi muito rápida. Ah, não, 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 não. Tive que me jogar ali. A câmera me trollou ali, né? Eu fiquei escondido. Olha ele vindo tentando me matar, ó. Só que tem uma pilastra lá na frente, né? Você não vai passar por essa pilastra. Tem que tomar cuidado que às vezes Fireball e esses monstros conseguem aí. Tô vendo que tacar a flecha pra cima não vai adiantar, então vou ter que tacar a flecha reto mesmo aqui, né? Vambora. Como eu falei, a luta aqui embaixo é um pouquinho mais complicada. Opa. Vamos lá. Tá só o Forja. Opa. Vamos tacar aqui só rápido aqui na asa dele, ó. Ah, eu ia tentar esquivar, mas não deu tempo, não. Esperar um pouquinho essa agressividade dele pra passar. Não, não, não. Mano, ele tacou onde que eu fui? Cara, tirou muita vida isso. E aí, toma cuidado. Ai, não, vou ligar no fogo de novo. Meu Deus do céu. Quase morri. Espera aí, muita calma nessa hora. Usar logo uma Max Potion aqui, né? Não vamos brincar, não. Agora vamos continuar aí na pressão do Rafaels. Olha lá. Ele bate no Feline, já vira, já tapa a Fireball na tua cara. Ele é bem agressivo, né? Que nem eu falei, ele poderia muito bem ficar a luta... A maior parte da luta dele é assim. Mas nessa luta aqui ele realmente cooperou bastante até. Olha aqui o Feline, mano. Quase que eu me lasquei. Bom, já tá tudo certinho já. Vamos só esperar um pouco a chance de aumentar com uma Flash Bomb nele. Vai mudar de mapa, né? É, vai mudar de mapa. Espera aí, vamos subir pra cá. Vamos ver pra onde ele vai. Ele tá pronto pra ser capturado, pessoal. Eu tô vendo aqui no mapinha de baixo, né? Ele já tá piscando ali. Como ele tá marcado com o Flash Bomb, ele começou a piscar, né? Por causa da marcação, começa a piscar de rosa, branco, rosa, branco. E aí significa que ele está pronto pra ser capturado. Eu vou tentar atacar uma Flash Bomb nele. Nossa, ainda pegou. Eu pensei que ele ia pegar. Foi afobado ali. Vamos lá, vou colocar uma Shock Trap aqui. Ele fica bem parado ali quando a gente tá com a Flash Bomb. Beleza. Atacar pro chão. Atacar de novo. Tá aí. Finalizamos o Ratalos. Agora vamos ter que esperar a Celtas Queen chegar aqui no mapa. Ela vai chegar exatamente nessa mesma área aqui, pessoal. Deixa eu fazer uma limpeza aqui na área. Tem que se importar com esses bichos aqui quando ela chegar, né? Beleza. Opa, tá vivo esse aqui ainda. Ah, apareceu mais um. Acho que só pega a primeira. Só pega a primeira. Acho que é porque o monstro é muito pequeno. Talvez eu empurre ele pra trás, né? Vai, meu filho. Morre logo. Ah, mano. Não tenho paciência pra isso, não. Toma logo, vai. Vamos lá, vamos... Colocar aqui a defesa. Colocar ataque. Esperar um pouquinho. Esperar que tá próximo do monstro aparecer. Eu já coloco isso daqui também. Pra diminuir o dano contra o monstro Frenzy, né? Acho que tá... Ah, eu acho que eu vi... Não, não. Eu vi certo. Eu vi ele começando a desaparecer ali. Opa, opa. Tá. Essa sombra aqui deve ser do... É, do Celtas. E a Celtas Queen vai ser ali na frente, né? Vamos lá. Começar a nossa estratégia aqui. Vou tentar focar os poucos fracos aqui. Mais a cara do que tudo. Mas é muito difícil. Nossa. Principalmente com esses Celtas ajudando ela. Espera aí, pessoal. Deixa eu fazer uma coisa aqui primeiro. Ainda bem que me sobrou duas Flash Bomb. Eu consigo parar um pouquinho esses Celtas aqui, ó. Vamos lá. Opa. Estou na distância segura. Vai, já superei o vírus já. Lembrando que quando eu supero o vírus eu ganho um pouco mais de ataque também, né? Opa, já quebrou alguma coisa ali na cara dela. Tá, o Celtas já tá de volta e já tacou o negócio na minha cara, mano. Já parou. Acabou o efeito da Flash Bomb, né? Eu vou fazer um material pra fazer mais Flash Bomb. Porque é muito bom você tirar os Celtas da jogada, né? Porque ficar batendo só na Celtas Queen é muito tranquilo. Mas eu acho que é por isso que eles colocaram os dois, né? Opa. Ele tem até aquela fusão deles, né? Olha ela tentando soltar a Dang. Se eu tomar essa Dang aí, além de eu tomar um bom dano, eu não consigo utilizar mais item consumível, né? Vamos colocar o Exhaust aqui. Nossa, deu uma travadinha aqui na tela, pessoal. Ah, voltou. Não, mas eu tô na gra... É a gravação, né? Tendo me combar... Nossa, não sei como eu escapei disso. Fiquei preocupado olhando pra tela aí, ó. Quase tomei esse golpe dela. Esse é um dos golpes mais fortes que ela tem. Ótimo. Parou. Do lado. Consegui cegar o Celtas, mas o Celtas continua na cabeça dela, né? Tá longe, já tá com o off-no-all. Opa, opa. Eu pensei que isso daí ia pegar em mim. Tá, acho que agora voltou ao normal. Infelizmente, dá esses problemas de gravação... Esses problemas mesmos... Porque como é uma conexão Wi-Fi, né? Que eu faço do Q3DS com o PC. Ela é... Tá sujeita a esse tipo de problema, né? Parece que agora tá fluindo ao normal, né? Então vamos continuar aí com a gravação. Infelizmente, esse aí vai acabar saindo aí, né, pessoal? Não tem como eu editar isso daí. Porque teve perca de quadros ali, né? Nossa, sério. Pensou que eu tava numa disposição... Numa distância segura? Engano meu, né? Eu não estava. Na caçana, Celtas Queen. Beleza. Vamos lá. Nossa, passou raspando aqui de mim. Tô aproveitando bastante o tempo do buff que eu tenho, né? Dá o máximo de dano possível. Ih, a Celtas Queen saiu fora. Ótimo. Vamos lá. Eu tenho Poison, para... Acho que eu vou de Paralise, hein? Vamos lá. Vou colocar o Coaching aqui. Vamos ver se eu pego uma posição... Eu consigo paralisar a Celtas Queen em uma posição boa. Se eu conseguir... Vai ser muito bom. Vou colocar o Ice Tony novamente. Você tá indo? Não quero ficar com esse monstro no canto, né? Então... Vou afastar um pouquinho. Ó, o Celtas já chegou aqui. Vou ficar sempre me movimentando para escapar de algum dos golpes dos Celtas, né? E também desse golpe dela aí, ó. Tá aqui o Pierce no Celta mesmo, porque passa por ele e vai pegar nela, né? É um golpe de perfurar. Nossa, eu não acertei? Como assim? A mira tava certa, ó. Não sei por que não acertou. Ó, eu tô ouvindo o barulho do Celtas aqui com dano para os lados aqui. Pra não ter problema com ele, né? Também. Eu pensei que ele ia soltar o... O feixe de água lá pra frente, lá. Eu ia me dar mal se ela solta isso. Paralisou. Paralisou numa posição péssima, né? A cara dela tá pro lado da parede. Se tivesse paralisado pra cá... É, eu podia fazer bem mais coisas. Ah, e tiramos o Frenzy. Ótimo. Agora tá normal. Conseguiu suprimir o Frenzy. Lembrando que a subquest... Seria tirar o Frenzy do Rathalos. Mas é muito difícil. O Rathalos ele se move demais. Ele é muito agressivo. Só se eu estivesse vindo com outra arma aí, por exemplo. Como o Insect Glaive, né? Aí talvez eu conseguiria fazer... Mano, eu não vi ele... Ela começando esse golpe. Não me comba, não me comba. Não, 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 não. Nossa, tá com muita vontade de me matar. Opa, opa. Ó, não, não... Não chega usando HP com tudo. Tenha paciência, né? Se eu tivesse... Se eu fosse usar ali agora, eu ia morrer. Beleza, esse golpe é demorado. Usar mais um. Não, 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 não. Isso aqui ele é dar rabada. Vamos lá, pessoal. Aqui o Power Coaching. Agora é hora de dar mais dano. Depois que ela dá o golpe dela, né? Deixa ela... Vamos andar aqui na tranquilidade, ó. Não precisa ficar apavorado, não. Vamos lá. Beleza. O Celtas pega ela e traz ela para dar um dano... Nossa Senhora, fiquei muito perto ali, hein? Esse é o ataque mais forte da Celtas Queen, então... Ainda bem que eu não tomei, né? Opa, deixa eu passar direto. Opa, ótimo. Deu algum... É, dei Stagger nela. Às vezes é até bom quando o Celtas está em cima dela, porque ele não me atrapalha de outra forma, né? Ele só fica ali quietinho ali enquanto a gente está batendo. Ele taca esses ataques aí de Frenzy, né? Esse é o de menos. Se ele me acertar, é até bom, porque eu pego o buff de ataque também e me ajuda a dar mais dano nela também, né? Opa, está mudando de mapa. Nossa, me pegou ali. Acabei de falar no Frenzy e ele já soltou nela em mim. Então, agora eu acho que vai ser bem suave, porque eu estou de Power Coaching. Eu vou superar isso aí mais rápido. E além de superar mais rápido, eu ainda vou dar mais dano, né? Ao invés de ter um debuff, eu vou ter um buff agora. Vamos ver se eu consigo pegar antes do Celtas chegar. Ai, pera, mano. Tem que prestar mais atenção na movimentação do Celtas Queen. Tomei isso aí de besteira. Opa. Agressivo, hein? Beleza, eu levou Stagger. E eu peguei o buff, né? Agora eu dou mais dano. Vamos lá. Nossa senhora, pensei que ia pegar. Não pegou, vamos continuar na pressão. Fica calma nessa hora. Aqui é o melhor mapa possível para enfrentar a Celtas Queen. De boa, né? Olha lá. Eu estou esperto com esse golpe dela agora. Ficar na concentração. Isso. Pode soltar aí quantas vezes você quiser. Peraí. Vamos colocar uma trap aqui, pessoal. Ela já está pronta para ser capturada. Só espero que não venha o Celtas, né? Porque o Celtas também nem desce no chão direito. Ele só desce quando a gente bate. Então ele não vai cair nessa trap. É uma pitfall, né? Vai, minha filha. Vem logo. Deu certinho a minha estratégia, né? Eu imaginei que estando com o Power Coaching... Opa, vamos lá. Se eu errar aqui, eu me dou mal. Tá aí. Conseguimos capturar a Celtas Queen. No caso, capturamos o Ratalos e a Celtas Queen também, né? Os dois Frenzy. De boa, eu achei mais interessante eu fazer a captura porque... Desde que o monstro fica pronto para a captura até finalizar, demora um belo de um tempo aí. E os monstros costumam ficar bem agressivos, né? No caso do Ratalos, ele fica muito agressivo. Fica muito difícil de confirmar dano. A Celtas Queen também, ela fica correndo bastante ali. Fica muito complicado de confirmar dano. Então, se eu não tivesse capturado, eu acredito que a gente teria próximo de uns 3, 4 minutos a mais de vídeo, né? Não foi uma caçada até 100% perfeita, mas tá ótima, né? Já é uma estratégia aí para quem quiser aprender a caçar esses monstros de Bow, né? Vamos lá, pessoal. Era o Frenzy Charge ali, né? Essa é uma quest referente... Eu não lembro quem fez o pedido na vila, né? Mas a gente, vamos retornar aqui e vamos ver o que a pessoa tem para falar para a gente, né, também. Não é da história, né? Já adianto aí que essa quest não é exatamente da história. É apenas uma ajuda que a gente dá para algum NPC, né? Alguma pessoa ali da vila, né? Aqui de Dandorma. Ah, é aqui para baixo. É ali no Iceon, né? Que é onde eu peguei o Eyestone. Ah, Mestre Hunter, eu vejo que você veio com flores coloridos. Como assim? Eu tenho a minha maior gratidão por você, né? Você vê isso? Graças a você nós conseguimos inventar o Disposal Airplugs. Ah, Disposal Airplugs seria tipo... Ah, Airplug descartável, né? Beleza. Eles já estão nas prateleiras à venda, né? Dá uma olhada. Infelizmente, eles são meio difíceis de fazer. Então, nós só poderemos fazer uma quantidade limitada, né? Por tempo, né? Hum. Ah, beleza. Ah, maravilha. Ele falou que ele espera que a gente goste aí, né, do item. Tá aí, ela falou que já está no mercado, nós chamamos ele de Airplug descartável, né? Disposal Airplugs. Disposal Airplugs, é... Ele... Ele ignora o grito dos monstros, né? Mas apenas uma vez. Hum, legal. Tipo, se for um grito fraco ou um grito forte, ele vai... É... Inutilizar. Porém, você só pode usar uma vez só, né? Vamos ver aqui onde é que está. Aqui, itens. Está aqui, ó. Disposal Airplugs. É, One Use Only. Ele já vem ali marcado como apenas um uso, né? Bom, é isso, pessoal. Fizemos aí mais uma quest. Temos mais uma quest antes de voltar para a história, né? Então, é isso. Espero que tenham gostado aí dessa caçada ao Frenzy Hatalus e Frenzy Celtas Queen, né? Com o Bow. Eu vou tentar fazer uma outra quest de Gunner também na próxima. Então, é isso. Nos vemos aí na próxima caçada, Hunter. Deixem o like aí e se inscrevam no canal caso eu queira acompanhar essa série e outras. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Falou! Fui!